De resto disso, só bela e estou ai até agora. Crácia! Caguei em Dalfa, está perto de mim aqui. E aí, Aurin? E aí? Eu estou vendo? Olha uma bagunça. Tá. Partindo para ataque, em favor de seus grandiosos guerreiros sauros, alguém combateu, os agentes do antigo inimigo admirável. Mas parte de suas tropas está começando a pegrar o fanatismo. Hava. Que os podem causar erros que darão mais espaço para o caos nas sagradas selvas e cidades e templos de Lústria. A imprudência está de acordo com o grande plano. Ou é melhor os magos sacerdotes Lan incentivarem mais cautela. Liderança mais 10 vão não fazer nada. Vamos conservar, né? Conservar e defender. Eu não quero perder a liderança, não. Taxa de reposição de baixas... Quer dizer, eu ganho liderança 10, mas eu perco 15 de reposição de baixa. Não é muito útil. E aí, rapaz? Rebelião iminente. Viu quem chegou ali? Onde? Não vi. Belacor. Modelo lindo. Estou com problemas. Perfeito né? Onde? Vamos." E aí, vamos slimeções. Ohémonos que os desafios assim vocês não Rebecca sinto um mailing. Exército muito interessante. Eu vou pegar um multi de Gryllings, mas ele tá meio complicado de pegar. Eu vou matar esse... Massim Fimu aqui. Belacora é shapeado, velho. Vitória incontestável, a gente não contesta, né? Vitória incontestável... Ih! Gravou aqui. Ah não, salvou. Batalha automática. Depois pode pirar essa planilha do lado e depois eu ganho dinheiro. É. Não perdi nada de tropa aqui. Inomigo morto em batalha, peguei uma armadura do apostador. Mais 5 de armadura e mais 8% de resistência global. Vamos upar eles e vamos já atacar essa próxima cidade aqui. Eu não posso reescrever a realidade. Florescer da vida. Restaura até 40 de vida, florescer da vida, constante. Athor, princesa. Constante é bom, né? Constante é muito bom. Seria bem bom. Esse... Eu vou perder ali, mas provavelmente eles não estão em guerra, né? Não. Vou atacar pro início. O forte eu ainda não alcanço. Vitória incontestável. Gosto do dinheiro que você queria aí. Uhum. Deixa eu ver. É pilhar é muito pouco, cara. Quanto? 1.300 só. Tá ótimo. Nem soube pegar. Eu posso espolhar e ocupar e deixar pra recuperar a cropa e pra abandonar depois, né? Pode. Essa progressão tem duas idades também. É fácil pegar. Vou espolhar e ocupar. Pra dar uma reposição de cropa aqui. Seguidor de abanador. Reposição de baixas de 5% para o exército do senhor. Boa. Sim. Atributo adquirido. Bom agressor. Liderança mais 3 ao atacar. Divinção da hora. Liderança mais 20% ao atacar. Bandeira da velocidade. Velocidade mais 15%. Atributo fatiga. Imune a fadiga. E desbloqueio o caminhante. Atributo caminhante. Isso é bom também. E aqui na planície a gente vai tentar dar uma upadinha. As coisas que nós temos aqui. Vou upar obviamente a nossa capital. E eu acho que vou upar o negócio de bairro dos lenhadores. Pra tentar ganhar mais dinheiro por turno. Que tá complicado. Construção danificada. O que que eu posso reparar aqui? Aqui tem canteiro. Ele produz mármore. Aqui na real é interessante eu fazer só uma guarnição. E deixar quieto esse lugar aqui, né? Guarnição, canteiro e vral. Na sua província principal? Na da direita, na verdade. Aqui eu acabei de catar ali. Com o Oxotil. Ah. É. Fior de Toss vai ter rebelião agora. Mas eu acho que eles se matam ali, né? Talvez. Mas ele tá meio longe ainda. Eu conheci. Conhecimento ancestral. Joias do santuário obtidas mais um por turno. Taxa de pesquisa 15%. Ganho de experiência por turno para unidade. Boa. É. Mais pontos de habilidade pra gastar. Conexão telepática. Causa imenso dano mágico. Imensa área de explosão. Grande área de impacto. Imensa área de explosão. Grande área de impacto. Causa imenso dano mágico. Algo me disse da dano. Causa dano a si mesmo. Cometa de caçandora. Tem aqui também. Coração selvagem. Aumenta as reservas do poder. Boa taxa de recarga de potência. Eu quero ver qual que é desse cometa aí. Deve ser o cometa de caçandora normal. É, mas ele tá falando aqui que é. Feitiço vinculado. Cometa de caçandora. Mas eu não conheço esse cometa. Conexão telepática. Pum! Uma fumaça infinita. Que trava o teu PC? Exatamente. Vou usar em todos os jogos. Mas só se eu der muito zoom que trava o FPS. Eu vou falar, Zang, dá um zoom aqui. Mas eu do, pior que eu do. É legal? Eu nunca vi. Eu, na verdade, eu acho que eu vi uma vez. Conexão de Avalon. Alerio. Uma comédia aqui. Que a gente tem que fazer aqui. O cara deu o rebelião a Kras. Era pica. Vamos morrer ninguém. Boa. Aí, Gandalfa. Que sinal maravilhoso. Deu duas rebeliões ainda. Nós somos os protetores do mundo. Duas rebeliões? Uhum. No mesmo lugar? Alerio. Evergreen. Sim. Uma ali em Fjord. Evergreen. Evergreen. Mas Alpha. Esha foi escolhida. Fjord Troll. Deu as duas ao mesmo tempo. Defensor espiritual. Tradicionalmente, defesa e bem-estar do espírito dos elvos são de responsabilidade da rainha eterna. Uma colada mais seio. Defesa corpo-a-corpo mais 10 para as irmãs Javelorn na base exército do local. Ação de recrutamento menos um turno para a unidade de irmãs Javelorn. Top. Eu venho ao vento. O destino está lá. Princesa da Azur. Azur, lutamos. Ação de recrutamento. Ação de recrutamento. Seu tipo não é perdoado aqui. Coroa dourada de atrasar. Coroa dourada de atrasar. O peso das almas dos mortos, sufocos, portadores e proteções arcaneas. Interessante. Pronto para servir. Ação de recrutamento. Ademão de recrutamento. Dois, minha filha. Nada, só tem feitiço vinculado. Posso oferecer assistência? Ok. A filha da floresta não morrendo. Você pode colocar... Põe ataca corpo-a-corpo. E aqui, Tiranoque. Não dá pra fazer nada ainda. Avelorn. Posso fazer assim pro level 3. Você acha que o Alastair vai atacar aquela cidade ali? Da direita? De Brasil? Vai, né? O Alastair? É. Não. Porque eles me entanguem. Mas eles não gostam do outro. Ainda tá ruim. Ainda tá bem longe. Ainda de chegar numa bonde de Clara Guerra. Tá laranjinha. Desfavorável. Pra ficar hostil, aí tem chance. Olha onde é que tá o Tyrion. Os teus amigos ali embaixo. Na bigorna. Ah, é. Não tá ligado com eles também. Mas eu pretendo pegar a bigorna. Tira esse daqui. Pode deixar esse aí pra dar dinheiro. Se ele permitir, né? Ah, ele vai permitir sim. Aqui... O Porto também tá bem a renda. Bora. Tordranilz. Bem que aqui não compensa os teus. Tanto a renda agora. Porque essa turma já dá menos, né? Vou gastar aqui. Redes de manutenção dos espadachins. De Horf. Guarda Fênix. Cagão. Carruagem. Skycutter. Tem melhor torre branca pra finalizar. Ah, aqui não vai fazer nada ainda. Ah, tem joia em torchar uma alva, né? Pera aí. Joia vai dar uma adianta. Ganhar uma joia aqui. Não sei que joia nem dá dinheiro pros Elves noves. Só tecnologia. Tá bom, né? Mas os anões ganham 600. Joia, desculpe tudo. Alguém novo que queira fazer um comércio bacana do... Não. Fazer amizade com os Trolls. Boa. O Asser te pediu bem-vindo. O Asser te pediu bem-vindo. Agora eu quero ver o que vai acontecer comigo ali. Tyrion veio falar comigo. Subterrópole. Toda o leque. Ih, olha a Skale escondendo a minha cidade. Impacto na agressão, Tyrion. Eu vou aceitar porque... Daqui a pouco você vai se configurar com ele, né? Pront. Os Elves nobles brilham tanto entre si quanto o Império. Se falta o mecanismo de bom de eleitor pra eles. Bom, eles já tem influência. É praticamente isso. Ficou no mole aqui. Ficam confundendo os quadros sem uma lendária pra invadir o Ultu. É porque os Elves nobles fazem guerra interna. É por isso que eu quero unificar antes dele aparecer aqui por aí. Além de defesa... Bora. A hora do arranca-rabo aqui em cima. Vamo, Belacor. Tripa seca, né? O vilão do Chapolin. Ruídigo, tripa seca. Olha lá. O cara atacou. Tripa seca. Cara, baixas moderadas contra o Tripa seca. Eu vou dar o auto-ataque aqui mesmo porque o Belacor vai atacar logo em seguida, né? Então... Como tem um subterrâneo de scaven aí. Lembra que tinha uma facção de scaven lá na direita? Que morreu. Deve ter feito a subterrânea antes de morrer. A. 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 Eu não posso reescrever a realidade. Sua sorte! Vitoria pica, vai morrer muita gente, vamos ter que lutar aqui Rebanho de gores, rebanho de ungores Cliqueiro Bora Confia, Janjao Tá fácil aí Assim, só tem uma ideia de meio bosta ali, mas... O que eu vou te passar? Tão bonitinho O que que é bonitinho? O Bastogondonte? É, o Bastogondonte Vou te passar o que você mais gosta O Bastogondonte, óbvio É Claro que eu vou te passar o Bastogondonte O Largardo Oh yeah O Bastogondonte Esse povo tudo daqui atrás Que a gente vai... Vai lutar no estilo... No bom estilo... Que sempre lutamos Eu vou ir holo Combate o Don't Stone? Sim Você acha que vale a pena? Agora não, certo Só se fazer a variante daqui que tem cura Aí dá pra ir sem preocupação O Bastogondonte Que eu não gosto muito delas não, cara Eu vou te passar Começar, tá? Uhum Tem uma carruagem aqui que eu não gosto muito delas não, cara É, e ela é uma ameaça intensa, tem para o Bastogondonte E eu vou tentar fisgar ela aqui É um baita de um peixão É um baita de um peixão Acredito? Só faltou colocar uma ponta cinquenta em cima do Bastogondonte Que isso, velho Aí é outro jogo, chama Paraord Que faliu, inclusive Vlá É, eles já pegaram os meus bichinhos Nossa Tá, não foi legal isso que eles fizeram aqui não Mandando meu dinossaurinho aí Scalibrak No duplo Liga Vlá E Liga E aí o cara que eu vou ter que deixar o teu bichinho lhe dar com eles porque ele não vai rolar não Olha de boa E aí é como mandar o meu herói lá E aí Morram bestigores! Morram bestigores! Morram bestigores! Morram bestigores! Morram bestigores! O que eu faço? Vou assinar o seu papel! A sua cabeça foi um papel! Beleza! Em si! A sua cabeça foi uma guerra! O que eu faço? A sua cabeça foi uma guerra! Esse aqui é rebelião, né? É, rebelião, isso. Precisa matar tudo? Se você não matar o exército inteiro, ela vai recrutar mais um monte. Oh, não. Eu não acho que vai morrer todo mundo aqui não. A Misfera corre pra caralho. E eles somem ainda, né? Mesmo correndo, eles somem? Ele some de isso de sumir do mapa lá pra recrutar? É. Não, é rebelião. Que eu digo, mesmo sumindo, eles somem do mapa aqui. Do tipo... Estão aqui, não estão mais. Ah, quando eu acabo a batalha, não. Quando eu acabo a batalha, qualquer um deve estar escondido e revelado. É, não vou conseguir matar esse restinho aqui de... Eu acho que é o general dele lá, dá uma acelerada aí. Boa. Ah, eu sempre esqueço de acelerar. Aqui deu. Metade da vida aqui. Boa. Vamos encerrar já, eu acho. Tá bom, né? Vamos aí. 523 de vida. Passa da evada agora só pra ter certeza. Nossa! Quase matou. Não, não, não. Atenção! Eu vou conseguir uma placa divina da proteção. Caramba, o escudo dos ancestrais fica mais poderoso quando está sob a influência de uma placa reluzente. Residência global 4. Residência taxa distância 5. Taxa de pesquisa 5. Imaculada vai 5. Caramba. Inimigo morto em batalha. Talismã da preservação. Residência global 17%. Master of High Magic. Caramba. Alariel, o Evergreen. Minha senhora, eu sou o Ageless. Naquela esquete dos portas dos fundos, do E.T. Nossa, eu vejo um dos fundos faz muito tempo dele. Mas é muito antigo esse Korg. Eu sou Korg... não é Korg, é Zion. Não, do reino de Zion, acho que é uma coisa parecida. É muito bom, cara. Muito bom. Ganhei um chifrudo. Ah, era agora essa montaria aí. Eu vou pegar o Forte da Perdição já. Aproveitar lá que o Oxótio tá... E tá brigando contra tudo e todos? Que coisa de lei. Que problemão, hein? Bandeira da velocidade. Velocidade mais 15 pra unidade designada. Vou colocar no calango que vai morrer. Vamos ver se ele vai morrer agora. Morre. Inútil. Eu vou colocar num dos... Num dos... Nossos... Cospe, Cospe. Cospe, Cospe. É um... É muito? Nem sei que verdade é essa aí, velho. Ok. O Cospe, Cospe é os calangos. Os calangos loucos. O nome dele é o... Ele é o... Calameão... Calameão. Camango, Calameão. Calameão é muito bom. Legião de Tchá. Saurios com lanças. Regimento desbloqueado. Ah, cara. Nem a pau que isso aqui faz parte de outro... Sim. Faz parte de outro pra vencer, velho. Ah, cara. Eu... Eu não aguento mais! Não aguento mais! Não aguento mais! Achei que você tinha visto o JK, velho. Não, velho. Eu jurava que não... Nossa, velho. Que ódio. Ódio supremo. Vou fazer aqui um negócio de comida. Eu tô indo tão longe, porque na verdade eu tenho que ir matando todo mundo no caminho, porque tudo é... Umas províncias tudo longe uma da outra, sabe? Eu sou obrigado. Nossa, que é assim, velho. Liderança inimiga menos oito para todas as unidades do Guerreiro do Caos, Homensfera e Norska. Porra! Imune a psicologia ao enfrentar Guerreiros do Caos, Homensfera e Norska. Reduz muita chance de ser detectado por inimigos em atitude de emboscada. Tá no papel, né, gente? Brigar com o Norska inteiro, é... Desbloqueia recrutamento do herói Oráculo, Calango, em todas as províncias. Isso é muito bom, hein? O problema é só a quantidade. Ele não fala aqui a quantidade mesmo. Ah, provavelmente a quantidade é com a estrutura, né? É. Vai ter 5, né? Vai ter 5, né? Vai ter 5, né? Vai ter 5, né? Eu tenho que começar a teletransportar, senão eu vou me prejudicar demais aqui. Ai, que que eu vou upar, cara? Eu vou torcer ele. Eu acredito que ele tenha recrutado muitos trolls mesmo. É, provavelmente o troll fica mega quietinho. Eu vou dar goff aqui. Vou pegar nível 3. Nossa, é muito caro, velho. Palácio aqui em cima. Não posso fazer agora, mas a gente vai fazer daqui a pouco. Construções danificadas. Repara essa construção. Aqui eu não consigo fazer necas de pitibribas ainda. E o pior é que esse cara aqui eu acho que ele consegue pegar a planície na Glafari agora. E aqui embaixo como é que tá? Eu vou sofrer ataque. Balacor tá um pouquinho pra baixo ainda. O Ulfric deu uma voltadinha. Mas é isso. Deixa eu ver quantos turnos eu tenho pra fazer as coisas aqui. Tem um que são 6 turnos. Caçar o exército do Ulfric. Eu tenho que caçar o exército do Ulfric. Talvez eu use o viajar dele agora, hein? Será que você vai conseguir atacar? Acabou de poupar uma povoada. Não vou conseguir atacar. O problema maior é que a planície ali vai ficar meio bugada, né? As duas. É, as duas. Eu vou deixar aqui, ó. Mas o que eu tenho mais urgência é o Ulfric. Depois é que ela lhe defenderam o povoado lá em cima. Que é na cidade lá do lado direito. E depois destruir um Norscano que é... Não sei quem. E aí, Supreme. Brigadão pela raid, velho. Como é que vocês estão? Tranquilo? Não dá nem tempo da Bretanha chegar em Norsca. Devaste o povoado de cemitério de Dracarys. Onde é que é cemitério Dracarys? Eu já tenho que ir pra baixo. Cara, o sul ali tá com praga. Interessante. Pra atacar agora. Raid de um homem só continua sendo uma raid. Com certeza. Estrela de Avelorn. Vem a seguinte batalha de Alerion. E é uma batalha lá em Norsca, inclusive. E na verdade é uma mulher, né? 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 Supremo. Tão poderosa quanto a radiante estrela de Avelorn. Literalmente a jóia na corança consagrada da Renha Eterna. Coração de Alerion. Tem dúvidas, hein, Aron? Temos nossas dúvidas. Assim quebra quando subida. Corrupção. Motosada pela Atalora Leal. Ama que caiu nas garras pérfidas da bruxa Hellebron. Druk. Os efeitos foram calamitosos. Devotos Azur que mexeram na pureza da Renha Eterna. Drukluditas Norscanos atacam as fronteiras de Ultima. Atraídos pelo novo chamado Desastroso da Pedra. Corrupção do Carlos e Coco para dentro dos Dez Reinos. A Coco catástrofe infunde a desesperada... Nós colocaram Arielle aqui, velho. Especialidade do nome dela, velho. Arielle comanda que um invasor Norscanos seja capturado e levado para ela. É Arielle mesmo? É a Lerio. Então? Aí aqui escreveram Arielle. Ninguém consegue mentir na presença dela. Então quando o Selvaj falou sobre o ritual que pode ser para a maldição, acredita em sua palavra. É claro, a verdade consegue existir entre as caixões. Então sabe que no campo de batalha aconteceu a cor de seda. Arielle, de novo. Sabe muito bem que essa confissão é uma armadilha preparada pelos poderes sombrios. Mas é um jogo feito para duas pessoas. The Forest deles? É, deixa eu só recrutar minhas elites que eu liberei agora. Já tem elite para recrutar? Minhas irmãs Jabelor, seu dorquinho bonitinho. Nossa, cara... Agora vai ser feito em atacadas. Eu vou ter que refazer todos os meus exércitos com aqueles exércitos renomados... Regimento Renomado. Eu gostei. Ninguém vai viver. Obrigado. Estou lá! Eu pude ir para a esquerda. Matar os elfos. Não, vamos brigar com o Belacore também. Não, vamos brigar com todos os... Vamos brigar com o Ulfric. Bom, eu já teria a missão do Ulfric, né? Então... Esse tal de tripa seca aqui, ele ficou com nada. Agora eu tenho quase certeza que o Belacore veio para cima. Radiante. Mistra da Força Não Morrendo. Mestre de magia alta. Olá, presteira. O que eu posso pegar é essa poeira estelar, Rick. Eu não entendi. Stardust Creative... Não tenho nenhuma consecução que faça isso. Zang. Não se eu pegar ela primeiro. O que? A peste. Justo. Deve ser esse marco aqui, porque não tem nada que dê a poeira estelar que eu estou vendo. Ah, não. Esse aqui? Aqui, ó. Stardust Distillery. Hmm... Interessante. Tem que fazer isso aqui. Tier 3. Você gostou, Remy? Do meu dinossauro voador? Ok, ok. É isso. Caledor cercado na última cidade. Não vai fazer nada. Vou ver minhas terras aqui, que minhas terras estão... Essas terras, na verdade, não são tão minhas, né? Tem que ser subterróleo no próximo turn, senão vai dar bosta. Você não entendeu o contexto? E tem que ter contexto. Clip... Primeiro que clipe não existe contexto em clipe. Clipe foi feito pra tirar do contexto. O moi tripa. Hmm... Vai, fala toda a cor aí. Eu não falo nada com ele, não. Fala dele, fala dele. Ó, pilhou e foi embora, né? Zorindo na sua cara. E o outro foi lá... O Pripa Seco foi lá e fez o quê? Concratou 279 mil soldados e... E rodeou. Tá só de olhinho. Hmm... Tecnologia pesquisada. Placa de guerra. Placa da guerra. Nossa, isso aqui tinha antes esse negócio, velho? Não tem uma espadinha do lado do seu povoado que acabou de ser saqueado? Hmm... Recentemente saqueado. Se você também for saquear recentemente, não pode ser saqueado de novo até que se recupera economicamente. Não tinha isso daqui. Se isso aqui é de mod, eu não faço ideia de que mod que é esse. Missão fracassada. Esteja em guerra com o Harganeth. Ó, vá. Esse jogo eu acho que eu sou imortal, cara. Cara, mas é pior que você é. Você sobreviveu aos reinos do Carl, velho. Tá. Vou reformular. Ele acha que eu sou imortal e que eu posso estar em guerra com todos e tudo. E... O poder você pode. Agora, se você vai ganhar... Então, que nem aqui. Eu estou querendo muito invadir essa cidade de Moot de Garlin, mas... Confia? Cadê o confia? Aqui eu não estou confiando muito não, cara. Entendi. Palme de Pocah faz? Você confia, Zang? Não porque você não tem 20 no exército. Mas eu vou ter agora. O que temos aí? Confia. Cara, vamo lá. Eu vou salvar, né? Tem muralha no bagulho? Obviamente que tem, né? Não tem, não. Não tem? Não. Não tem nenhuma unidade rápida, pelo que eu estou vendo. Só os calpelou o herói. Não sei que tem no exército dele. Deixa eu passar essa minha tropa para o sul aqui, na verdade. Eu vou... Vou rumar para o sul. Xifrodin. O Chord Cross vai continuar... Daquele jeito. Eu acho que eu não alcanço a cidade dele, cara. Por um pentelésimo, na real. Nossa, por muito pouco eu não alcanço a cidade dele. Eu vou andar aqui e vou fazer uma emboscada. Vai que ele tenta sair, né? Qual? Mute? É, não alcanço lá. Por pouco, cara. Bem pouco. Muito pouco, na real. Embosca aí mesmo. Tá recuperando? Vamos buscar aqui, né? Porque aqui esse Dordal eu ainda pego caso ele vá para a esquerda. É, se ele cair aí talvez venha a guarnição junto também. Ah, aproveita e pega todo mundo daí. Mas você não vai matar todo mundo. Que não é batalha de cidade, né? Seria uma batalha capa aberta. Mas agora eu não tenho mais como andar. Ah, então deixa aí. Tá suado. Agora eu já fiz merda, né? Faz isso. Escolhido, Abisha. Esperamos que não. Esperamos que sim. Eu queria contratar mais um... Eu posso recrutar um herói aqui? É, eu tava por aí, Frit. Minha situação, né? Eu posso recrutar... Ah, não posso recrutar. É, não posso fazer nada então. Só passo e... Seja o quê? O que os deuses quiserem. Seu caso é os antigos. Muito. Hummm... Sena Escalda a corte controla o fluxo de informações enviadas e recebidas pelo refém. Consequentemente, ela é uma figura importante e poderosa. Com tudo, Sena Escalda é selecionada quais informações chegam até a corte, a melhor aumentar sua própria influência e diminuir o dos adversários. Essa é uma tática ousada. Mas o poder de um cortesão depende dos segredos que ele possui. Quando reveladas, essas figuras se tornam irrelevantes. Hummm... Vamos ignorar a disputa de poder, gastando influência para ganhar renda de comércio. A esperança da dor. A esperança da dor. Nós iremos marchar. Vamos lá. Vamos. Precisa de Isha. Eu sou o defensor de Ulfua. A ordem... Você não quer voltar o tempo? Você gosta muito de você. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu vou ouvir o seu pedido. O fim justifica o que você quer. Quem roubou o meu top 1 de força? Você precisa... Defender da Everqueen. Eu posso oferecer assistência? O que você teria de poder dos filhos do Fênix? Ainda não. Ainda não. Graças, você tem uma cidade. Ainda não. Graças, você tem uma cidade. Ainda não. Eu vou usar esses desertos aqui. Tchau. Nossa. Nossa. O cara dele entrou tudo. Oh não. Tem algum deserto perdi dele. Defender da Everqueen. Onde o cara está? Lá na Bretonnia. O que ele está fazendo lá? Sei lá. Ele estava. Eu estava tentando achar ele. Eu não achei ele. O Khazrak, padrão, fez a pedra do rebanho que ele faz no primeiro turno e está ali parado até agora. Porque a máquina não sabe ter a barata de ser mecânico de uma esfera nova. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Não consigo ver meu bairro. Não. Eu consigo ver a cidade, consigo ver o negócio, mas não consigo ver o que que ele faz. Asura, ataque! O que que faz essa pedra? É, que os homens férios conseguem essa pedra do rebanho, elas têm que destruir, devastar tudo que está em volta, fazer um ritual e ninguém poder colonizar de volta. Só que a máquina não sabe fazer essas coisas. Por ordem! A era só faz a pedra do rebanho e fica parada lá sentada até alguém matar ela. Então, tipo, ela está menos agressiva do que ela já era antes. Aham. Eu vi um post no grupo do Total War Brasil, que os caras falam que a pior que tem é a do Total War. Do do Warhammer. É, eu faço umas boas bem pesadas. Do tipo, trazer um exército inteiro perto da tua capital, chegar nela e pôr. Apenas. E voltar para onde ele veio. E voltar para onde ele veio. Hummm, aperfeiçoada, interessante. Eu vou bufar uns amos de prata e colocar no exército. Vai ser mais buff para somar o que ela já tem. Handmaiden de Valaria. Minhas ordens precisam esperar. O que é que eu preciso para esse marco aqui? 4.500. Ok. Tem que morar um pouco para confederar tão fácil, né? Everqueen. Of Alpha. Sem mordes, não. Caraca, 2.500. É do clã Hicton, hein? Wtf. Como é que o clã Hicton fez uma subterruma aqui? 2.500. 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 Eu tenho que começar a fazer minhas coisas E não faço E aí, Invisible Esse aí sim, com certeza Um baita de um chifrão, né Eu preciso fazer as viagens, cara Vou tentar Liberar todo esse povo daqui A Nagari se expandiu muito aí, Fred Por isso que vocês estão apanhando Tá muito pra cima O Alacor foi embora Nossa, velho Aqui não tem nem como fazer Shard Trolls Opsaco Tripa seca, vence mais um duelo Tripa seca Sumiu Sumiu Busca emitida Vença duas batalhas Ariel, the Ever Queen Vamos tentar atacar ali Vou tentar Hortar aqui Para o sul Ah, velho Se forte da perdição Posso colocar Esta, na verdade Calma Acampamento Saurus É pra direita ainda Puta lá a vida, hein, cara Tudo cagado Esse negócio aqui Vou colocar um acampamento aqui Uma defesa Pelo menos pra aguentar Eu tenho várias buscas Quatro turnos Para matar o Ulfric Quatro, cinco, seis Vou atacar esse cara aqui E torcer para que dê certo Vamos ver Vitória pírrica Eu perco tudo Ah, eles tem sete unidades Você explica o dano alto deles Uhum Peguei esquadro de dano da arma Eu fiquei confuso Neve, neve, neve Ah, vou entregar para o Zhang Zhao aqui Uns caras bons Que ele ama Vou entregar esses caras aqui Para você, Zhang Zhao E esses caras aqui Também Eu aguento mais Quando esses caras saem do seu exército Vai ser uma festa Você vai ficar feliz? Eu vou Você também vai Eles são horríveis Esses daqui vão ser o quatro Você vai no três E você vai no três Sa, tec, 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 tec A larga a rixa Começar Cadê os rapazes? Os campeões de porney Bonitinhos O Hammer 3 não chegou, mas ele já está no 2 há muito tempo O Destino A Rixa Zotek 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 A Rixa Zotek Rápido! Estado-Pembro! Estado-Pembro a batalha! Abre tudo! Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Cupacos. Senão, tá compadre nóis. Série, os campeões de coroner chegaram em vocês, eu matei eles. Eu nem sei o que eu já matei, o que eu não matei. Solos! Lá! Estou afastando ele. Estou afastando ele. Ah! Nasdoq! Foi! Foi! Solos! Ele vai correr. Não estou precisando tirar, ele vai morrer. Cometa? Cadê o cometa que você tinha? Morreu. Fugiu, mas acho que não vai morrer. O cometa se matava todo mundo ali. Mas ele dá dano nele também, né? Muito mais nele que você, essa entidade única. Abaça do mundo. Poder lutar com a minha espalda. Calma você! Desenque o cu! Cometa ali no meio agora. Ele voltou. Um, orale. Cuidado para o saldo, se a gente estava ali. Mandei. O que faz o cometa? A Şu é a vália Woah! É uma sede. Esse é um golpe de futebol e da praia. Não é problema não. Volta aí, isso ali. Sua saída é uma balada. Tem uma balada? Tomei mal nesse daqui. Que foi? O cara caiu de cara, eu achei muito bonito aqui. Ah, eu vi. O bicho não morre aqui não. O bicho é forte em. Nossa, é verdade né Supreme. Eu perdi um guerreiro ali, eu acho. Dois. Tá vivo. Aqui eu vou ter que ocupar e esfoliar. Vou ocupar e esfoliar tudo esses lugares aqui. Vou perder tudo depois mesmo. Ah. Ah. Podência garantida. Mantenha e torne-se uma potência. Ah. Conseguiu ver Membraine Cohort. Fanáticos devotos da profecia de Sotek. Qual batalha aí? Fitweb namorar? Você enfrentaria? Essa batalha poucos enfrentam em. Hey você cachorra? Ahn. Alarii vai ser Evercredo. Que isso aqui. Caçador dos pesadelos, mas menos 8 para todas as unidades dos guerreiros do caos, homens de ferro e Norsk. Menos 8 lideranças. Tem os deus! Tá bom. Eu usei esse sangue da terra, é um terreno que eu deveria ter usado mais vezes. O cara já andou, você foi nessas batalhas difíceis aí que você acha que vai dar ruim. O rei do Xoteca é muito bom para sua facção. O problema é que eu estou tendo que reforçar muita coisa aqui. Por exemplo, o palácio da ruína eu vou ter que colocar defesa também. E aqui eu vou upar para o nível 2 disso daqui. Tipo, toda a grana que eu ganho vai ficar complicado para mim aqui. É porque atrapalha muito a sua situação no momento, porque você quer spoiler e ocupar tudo. Só de explorar e ocupar você já perde menos 30 na hora de ordem pública. Além de menos 10 nos próximos 10 turnos. E vai caindo 1 por turno. E aí você ainda tem fator de corrupção que demora para estabilizar. Você não tem condição nenhuma aí. Sim. Então diga assim, não está se ajudando muito. Decreto disponível. O importante é que agora tem um decreto. Crescimento da ordem pública tem que ser, né? Tem um decreto melhor aqui, força da arma não. Reserva do poder da magia, chance de espalhar, peste e tempo imaculada talvez. 3. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 5. 7. 7. 9. 10. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 11. Eu pensei que os dois eram, obviamente, no mesmo terreno, mas não eram. Fui enganado. Completamente. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Nada, 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 nada. Aqui tem que aguentar. Ali, o Fjord de Trolls, acho que eu vou acabar abandonando aquele terreno, hein? Por enquanto. Vou tentar manter essa corrupção aqui da onde a gente tá. Com esse meu exército secundário. Porque... Eu tenho que liberar o Oxfotil, né? Ó, de novo, mais um aqui, ó. Quatro turnos. Eu preciso no próximo turno já vazar e ir com ele pro Ulfric ali. Tentar pegar ele, sei lá o que dá. Se eu não pegar o Ulfric, que qual que é a penalidade? Ele recebe bônus permanente e liderança mais 25 pro exército. Tá. E se eu perder esse daqui, as suas construções nesta região serão destruídas. Esse aqui. Tempo de resistência do cerco do inimigo, mais 5. Não é muito, ó. E do... E do Crote também não é tão complicado. O mais complicado é que ele defender o povoado lá em cima. O bom é que eu posso destruir o povoado norscano. Eu posso devastar ou conquistar o cemitério de Grácaris. E esse cemitério de Grácaris é um do meu... É um que eu posso pegar aqui da minha região, né? Que tem o Fjord Gelográqua. Cemitério Forte da Perdição. Acho que eu vou pra ele também. Sei lá. Estou em problemas. Muitos devaneios aqui, né? Tchau e tchau. Pegar a Norris que é sempre uma aventura, velho. É uma aventura legal, mas não é uma aventura. É uma aventura legal, mas não é uma aventura. Chace-os. Nós lutamos pelo maior bom. Eles já atacaram? Aí chega de... De pezinho na grama? É. Embora é estiloso, mas... Vou te dar dois arqueiros desse... Pegasus... Piqueira e os arbóreos. Um bom confete nos inimigos. Não aplica nada. Ah, então é a heroína também. Eu gosto dessa heroína aqui. Arteiros. Estou esperando ordens. Ordens? Sim, senhor. Claro! Para ordem! Para ordem! Para ordem! Para ordem! Não! Ordens? Para ordem! Conte-lhes! Atenção! Atenção! Para ordem! Para ordem! Para ordem! Para ordem! Para ordem! Olhe alto! Olhe alto! Olhe alto! Olhe alto! Para ordem! Olhe alto! Servante da luz! Saint Louis! Saint Louis! Saint Louis! Saint Louis! Solhe alto! Espada! Coloque a ordem! Para ordem! Com esperança! Pouco! Amor! Ao inicio! Asur, move! Advantando! Vamos! A batalha chamou! Asur! Asur, move! Nós estamos armazenados! Nós estamos brancos! Nós estamos brancos! Nós lutamos como grandes companheiros! Toda a esperança está perdida! Ao mesmo tempo! Segundo a proteção dela! Minha Esa! Nós estamos perdidos! Muito boa! Atenção! Gatos! E águias! E mais Pegasus! Eu estava vendo os bichos chegando! Que eram muito bichos! Pessoal! Meteoro de Pegasus! Ele está... Ele é inabalável, mas ele está correndo para algum lugar! Para tentar fazer alguma coisa que ele não vai conseguir! GG! Ele for! Ele é barato! reformos e escolha-se! Nós não vamos fazer assim!